O surf representa para mim a conquista de um sonho. Eu comecei a surfar porque eu sempre gostei de qualidade de vida e encontrei no surf uma ferramenta perfeita. As pessoas acham que meu grande sonho é ser surfista profissional e na realidade meu grande sonho é ter qualidade de vida. O surf com o meio ambiente é uma relação muito íntima. É um esporte que tem uma ligação muito próxima à natureza por isso que eu escolhi o surf como esporte porque a qualidade de vida está ligada diretamente à natureza e ao mesmo tempo muito delicada porque quando você usufruir da natureza você tem que tomar cuidado também não é só pegar e retribuir. O surf tem uma parte bem frágil do meu ponto de vista que é o equipamento, o equipamento do surfista. Ele realmente tem vários ingredientes poluentes. É uma coisa que a gente vai ter que mudar ao longo da nossa história, das novas ideias que estão acontecendo. E, em contrapartida, a gente pode criar uma consciência muito grande dentro da nossa comunidade nos tornando embaixadores porque a gente frequenta bastante as praias e porque a gente pode assumir, devemos assumir essa postura de guardiões. Então é uma relação, vamos dizer, intensa. Uma relação onde tem muita coisa boa mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande também.